Então, só antes de começar o vídeo aqui, eu queria deixar bem claro que a minha voz ficou uma bosta nesse vídeo, o meu áudio ficou bem estourado, eu não sabia direito usar esse microfone, é o microfone de um amigo meu, do Diego, até ele foi ele que gravou aí as imagens, o canal dele tá aí na descrição, vão lá, se inscrevam, conteúdo ótimo, só digo claro pra vocês, mas tá aí, o meu áudio ficou bem estourado, eu não sabia a primeira vez que eu tava usando esse microfone, não sabia como é que tava o microfone direito, então, ele ficou meio zoado, então eu vou tentar dublar as minhas falas nesse vídeo, tá? Bom, dei sorte ainda da fala dos entrevistados ficar boa, então a deles, vai continuar a fala deles mesmo, mas as minhas falas eu vou tentar dar uma dublada aí pro áudio com um pouco melhor e vocês conseguirem ouvir pelo menos o que eu tô falando, então, só esse aviso aqui no comecinho, vamos lá, vamos pro vídeo e é isso aí. Olá, amiguinhos, estamos aqui hoje pra fazer entrevista com os pais que aparentam não aguentar a BGS, então vamos lá, vamos procurar os pais mais tristes possíveis e vamos falar com eles. Como você tá sentindo a BGS? Você gostaria de estar aqui, sim ou não? Olha, é difícil de estar aqui, viu? Não, não era uma viagem que eu gostaria de ter feito, né? Friar em outro lugar, né? Não, com certeza não. Gostaríamos de estar com nossos filhos sempre, seja onde ele quiser, esse é o nosso prazer. Ah, tá! Mas pelo menos você não precisou fazer uma viagem muito longa pra vir aqui, né? Pelo menos vocês são daqui de São Paulo mesmo, não é? Eu vim de Minas Gerais, Rio Acima. Eita, porra. Não, eu sou de Brasília. Ah, sério? E tem que ficar aqui sentado esperando horas e horas a filhos rodarem, não é fácil não. Juntex, o prazer da intimidade. Mas agora fazemos uma pausa em todas as piadas, em toda diversão, para ouvirmos a história mais triste da BGS 2016. É muita gente, meu, pra ver esses youtubers, é muita fila. A gente pegou a pulseira uma hora e três minutos pra ver o cara às três e trinta e dois. Absurdo. E em pé, é absurdo. Em pé? Não tinha nada? Não tinha, tinha que ficar presa no lugar, sem conseguir sair pra comer, pra tirar uma foto de três segundos. Tipo, vai, tchau, tchau. Já, chutaram. É. E, coitado, o sonho do menino é conhecer, sei lá, o Vilhena, né? Gritou, gritou e não conseguiu. Tá lá tentando, chorando na porta. Você vê, então temos aqui mais um caso, né, de tristeza na BGS. Então é isso aí. Pelo menos você gosta dos youtubers, gosta de videogame pra ter vindo aqui? Não gosto, mas assisto, tem que acompanhar o filho. Bom, já que eu tive que vir, então eu vou aproveitar um pouquinho, né? Não gosto nada. Nada, nada. Então, galera, terminamos aqui. Vocês puderam perceber que existem muitos pais que não gostariam nem um pouco de estar aqui na BGS. Alguns gostariam porque amam os seus filhos, mas eles sabem que isso é a minoria. Então, por favor, né, galera, não esqueçam aí de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar a divulgação. Se inscrevam no canal. E é isso aí. BGS não é só felicidade, também é tristeza. Como é que tá se sentindo? Tá tudo bom? Tá tudo ruim? Como é que tá? Tá tudo ótimo. Bom pra caramba. Como é que tá esperar aí, sentado, três horas, seu filho tá na fila ali? Como é que tá acontecendo? A fila vai pegar autógrafo aí, não sei de quem, pra que, é ótimo ficar aqui sentado. Já tô aqui desde as duas horas da tarde, sentado aqui. O senhor aí conseguiu comer com os preços ótimos aqui dos restaurantes? Só comida boa? Como é que tá? É muito barato pra comer aqui. É, né? Barato pra caramba, é. Barato e gostoso, né? Demais, demais, demais. Tô nem aí, tô nem aí.